Olá, irmãos e irmãs! Estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é terça-feira e queremos nos colocar diante de Deus em oração, porque a palavra de Deus de hoje nos fala de perdão. Tem alguém que você precisa perdoar? Você precisa pedir perdão para alguém? Faça essa reflexão, coloque-se em oração. Então, quer que eu reze por você? Faça a sua intenção, coloque aqui no comentário desse vídeo. Vamos juntos levar a palavra de Deus e fazer com que nós possamos viver mais em paz, aproveitando esse tempo paresmal para buscar a reconciliação. Vamos juntos? Hoje a palavra de Deus é retirada de Mateus, capítulo 18, versículos 21 ao 35. O texto diz assim, Pedro dirigiu-se a Jesus perguntando, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, Digo-te, não até sete vezes, mas até setenta vezes sete vezes. O reino dos céus é, portanto, como um rei que resolveu juntar contas com seus servos. Quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um que lhe devia uma fortuna inimaginável. Como o servo não tivesse com o que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía para pagar a dívida. O servo, porém, mostrou-se, prostrou-se diante dele, pedindo, Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia uma quantia irrisória. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos pés dele, suplicava, Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Mas o servo não quis saber. Saiu e mandou-o jogá-lo na prisão, até que pagasse o que estava devendo. Quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos, procuraram o Senhor e lhe contaram tudo. Então o Senhor mandou-o chamar aquele servo, e lhe disse, Servo malvado, eu te perdoei toda a tua dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O Senhor se irritou e mandou entregar aquele servo aos carrascos, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos editar a palavra deste dia. Meus irmãos, minhas irmãs. Quando olhamos para este texto que nos fala sobre o perdão, nós vemos que há duas realidades em que caminham juntas, o amor e o perdão. Certa vez perguntaram para Santo Agostinho, qual é a medida do amor? E Santo Agostinho responde, a medida do amor é amar sem medida. Não há um limite. Não há um número. Perdoar e amar são duas realidades que caminham juntas. nós não podemos colocar um limite do perdão. Porque a partir do momento em que nós começamos a colocar limites para o perdão e para o amor, já identificamos que não há um perdão verdadeiro e não há um amor verdadeiro. Ah, eu vou te amar com este gesto e eu quero algo em troca. Já não é amor. O amor é gratuito. O perdão também é gratuito. Ah, eu só te perdoo se você me perdoar. E aí nós percebemos e aprendemos com este texto que o perdão deve existir independente do erro cometido. Nós vemos duas realidades. Um que devia uma quantidade inimaginável e outro uma quantidade irrisória. Nos dois casos, deve haver o perdão. Mas é um perdão que brota do coração, tendo compaixão. O que é ter compaixão? É se colocar no lugar do outro. Aquele dono de uma grande quantidade, onde ele tinha uma fortuna para receber, ele tem compaixão. Ele se coloca no lugar daquele porque não tinha o que fazer. Ele tinha sua mulher, sua casa, seus filhos e não conseguia pagar. Ele jamais iria conseguir pagar. E aí ele se coloca no lugar daquele homem. Por quê? Porque, claro, ele precisaria receber. Mas a necessidade do outro era muito maior. Porém, aquele que foi perdoado, ele não teve o mesmo sentimento. Ele foi lá para o outro que ele devia uma quantidade bem pequena, irrisória, insignificante. e começou a sufocá-lo até que ele pagasse. Ele também não tinha com o que pagar. Jogou-o na prisão. E isso causou uma revolta entre eles. Veja, esse tipo de atitude deve brotar no nosso coração. Aprendemos que o amor e o perdão caminham juntos. O perdão deve existir independente daquilo que ele foi cometido. Ah, mas cometeu uma atrocidade. Algo muito grande. Perdoa? Ah, mas é uma palavra que foi dita. Perdoa. Mas que tipo de perdão? O perdão que brota do coração. Quem perdoa e fica sempre resgatando novamente aquela história é porque não perdoou. Qualquer coisa que a pessoa faz, ah, tu lembra daquela vez que eu te perdoei? Quer dizer, você não perdoou de coração. Perdoar de coração é não traga, não desenterre aquilo que já foi, aquilo que foi resolvido, aquilo que é passado. Deixe para o passado. Você deu a oportunidade de uma vida nova? Então viva também esta vida nova. Vamos aprender com Jesus como nós devemos perdoar. E é por isso que eu fazia o convite lá no início da nossa reflexão. Tem alguém que você precisa perdoar? Tem alguém que você precisa pedir perdão? Aproveite. Hoje é um dia oportuno. Jesus está conosco, nos inspirando e nos fortalecendo para que nós possamos nos reconciliar. Evangelizar é preciso. Jesus está conosco. 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 Obrigado.